Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel e isso daqui vai dar muito que falar, já tô esperando não só o seu ataque como de todo mundo. Aqui é a Lepitecos e eu não sei como te atacar de outra maneira se não tacando uma caixa em você. Ah tá bom. Porque nós vamos falar sobre a Microsoft e o Xbox, o futuro do Xbox. Mas você que tá aí se inscreve no canal, abriu a notificação e deixe esse joinha, além de acessar o nosso site e nossas redes sociais que estão passando na sua tela e de clicar no link da BGS, a Brasil Game Show 2018 que tá aí na descrição do vídeo, onde você pode comprar o seu ingresso pra este evento fantástico e encontrar com a gente lá, porque a gente sempre tá lá né Lepitecos? Sim, vamos lá prestigiar e a gente é parceiro da BGS, o melhor evento de games da América Latina. Lepitecos, a gente vem observando aí nos últimos meses aí, até porque muita coisa aconteceu na última E3 e a gente começou a pensar aqui, como vai ser a próxima geração? Quem é que vai sair na frente? Inclusive recentemente o Michael Paster, aquele cara que é um analista, não sei o que, que sempre erra né? Ele, na verdade não, ele tem que ser justo, ele já acertou também, ele já acertou, ele é um analista que ninguém dá moral, mas uma hora ou outra ele vai acertar. Ele é igual jornalista de futebol cara, ele dá uma opinião, uma hora ele vai acertar, outra hora ele vai errar e assim vai. Deveria existir mais Michael Paster por aí. Tem muita asneira e muita verdade no que ele fala. Exato, ele é o neto dos videogames mais ou menos. E ele disse que a Microsoft vai lançar primeiro aí o próximo console da próxima geração, porque justamente a Microsoft quer sair na frente. Então a pergunta é, a Microsoft saiu na frente, mas não somente por isso, por outros motivos? É o que a gente vai discutir aqui né? Olha cara, é uma discussão muito longa e muito abrangente que talvez em um vídeo só a gente não vá conseguir. Então aqueles mais fervorosos, mais malucos, segura a bronca aí, porque a gente tem bastante coisa pra falar, positivas quanto negativas. A Microsoft hoje, o Xbox One, tem o console mais poderoso, tem os melhores serviços, mas não tem, na minha opinião, os melhores jogos. Isso a gente vê mais pra concorrência. Eu concordo. E aí cara, é o que eles tinham que se preocupar e eles estão se preocupando sim, eles estão fazendo por onde pra modificar esse cenário. O maior reflexo disso é o fato deles terem anunciado na BGE, na E3 2018, aqueles 5 estúdios que eles compraram. Que foi o The Initiative, a Playground Games, a Ninja Theory, Undead Labs e a Compulsion Games. Isso, a Compulsion Games, pra quem não tá ligado, que talvez seja mais desconhecida no meio aí, eles estão pra lançar o E-Rap Fuel. Sim. Que esse jogo, ele tem parceria com a Gearbox, então vai ser lançado como multiplataforma, mas a partir daí, a partir de então, eles vão só produzir pra Microsoft. E o E-Rap? É, só pra posicionar a galera, né? O Undead Labs é do State of Decay. Isso. A Playground, porra, né? Todo mundo sabe. Forza Horizon e tudo mais. Aí The Initiative, que ele é um novo estúdio. É, a Iniciative é um novo estúdio que a Microsoft criou, né? Então por isso eles não têm jogos ainda. E a Ninja Theory, puta merda, né? Hellblade, pra mim, foi um dos melhores jogos, acho que do ano passado. E eles têm jogos espetaculares no currículo. Exatamente. E aí a Inici começou a pensar, né? Tanto que vocês não estão aqui num vídeo Acre News, não. A Iniciative não tá aqui pra dizer que a Microsoft comprou essa empresa. A Iniciative já deve ter feito vídeo sobre isso, inclusive. A Iniciative tá aqui pra analisar o futuro da Microsoft, do Xbox e o que vai nascer na próxima geração. E levando em conta, então, que, como a Deptex falou, a Microsoft tem o melhor console, que é o mais forte. Mas isso zera a partir do momento que começa uma nova geração. Eles têm os melhores serviços, isso pra mim conta muito. Até porque, dentro do que o Michael Pester diz, o próximo console vai ser retrocompatível, novamente. Isso é um ótimo diferencial que deveria ter existido já no começo dessa geração. É porque você conecta o usuário do Xbox One, automaticamente ele vai se sentir em vantagem se ele comprar o Xbox Two, sei lá, o Xbox 720, enfim, qual seria o próximo. É, o cara já pensa, né? Tô levando os meus jogos junto, assim como acontece com o PC. Isso, isso é genial, genial. Mas isso aconteceu com o PlayStation 4, viu, cara? Mas de uma forma diferente. É ingrata com o público, eu acho. Mas, de todo modo, é um puta de um valor que a Sony conseguiu levantar. Que é quando o cara comprou o PlayStation 4 porque ele adorou os exclusivos do PlayStation 3. E aí ele falou, pô, eu quero jogar mais jogos exclusivos da Sony. Então, além de ter um ótimo serviço, a Microsoft precisa, então, a partir de agora, criar ótimos exclusivos, senão isso não vai dar certo? Sim, sem dúvida. Eu acho que é por isso que eles compraram, justamente, esses novos estúdios. Eles já tem com ele a 343 Industries, né? É. Tem o Coalition, que faz o Gears. Que é uma puta empresa legal. A Rare, eles só precisam acertar, né? Porque senão vai ser difícil. A Rare é uma puta empresa com puta jogos. Então, a Rare, eu acho que é uma coisa que me preocupa. A Rare é uma puta empresa, tem uma ótima biblioteca na mão e ela não dá certo. O meu medo é de uma Ninja Theory acabar virando uma Rare. Porque a Ninja Theory, ela tem, né, muito a oferecer pro mercado, mas muito. O que eles fizeram com 20 pessoas é de levantar e bater palma, sabe? Então, será que não corre o risco de acontecer a mesma coisa? Eu acho que a Ninja Theory não corre o menor risco. Eu tenho isso pra mim. Se a Ninja Theory fizer alguma coisa, uma cagada, eu vou ficar muito decepcionado e muito surpreso também. Porque os caras, eles têm a veia, tá dentro deles mesmo a veia indie. É. Eles são independentes, eles sempre foram e eles sempre gostaram de ressaltar isso. A gente não é de ninguém. A partir do momento que eles são comprados, eu acredito que essa negociação deve ter tido algum... Ó, Ninja Theory, vocês aí continuam fazendo o que vocês sabem fazer de melhor, com mais dinheiro e uma equipe melhorada. E isso, na minha visão, foi algo extremamente benéfico pra Ninja Theory. E pra eles terem aceitado fazer parte da família Microsoft, deve ter sido nesses termos. Eu imagino que sim também, tanto que eles disseram, a Ninja Theory, os caras que são responsáveis, eles disseram que o grande motivo deles irem pra Microsoft é o fato de que é a chance deles apostarem sem correr o risco de fechar as portas. Então, com certeza, existe ali um acordo bem mais foda, que a gente nunca vai saber ao certo, até que os projetos comecem a nascer. Mas então, olhando isso, a gente tem grandes chances de sair um ótimo jogo inicial aí da Ninja Theory. O Campanjo Games, do E-Rap Fuel, eles estão fazendo um jogo que parece ser bem legal, assim. Eu joguei muito a versão Alpha do E-Rap Fuel, eu imaginei uma coisa, ele era outra, mas ele ainda assim parece muito com o Bioshock. É uma mistura de Bioshock com um jogo de sobrevivência, assim. Então, eles têm boas ideias, eles têm uma parte artística bem legal, bem legal mesmo. Então, se pegar o que há de bom e colocar num projeto novo, também tem grandes chances. Já temos duas grandes empresas. A Playground, puta que pariu, né? Não tenho o que dizer. A Playground, não só com o Forza Horizon, eles também estão desenvolvendo um novo jogo RPG, que ainda não foi anunciado. E que a gente tem bastante esperança, né? Que ele possa, de repente, ser um Fable, ou até algum outro, uma nova propriedade. Então, é uma das grandes esperanças para a próxima geração da Microsoft. Até ainda nessa geração, eles provavelmente vão trazer alguma coisa. Mas eu acho que a maioria já estão começando a trabalhar para a próxima geração. Porque é essa que vai definir bastante coisa, principalmente para a Microsoft, que perdeu de lavada em questão de venda de consoles, justamente por ter vacilado em alguns pontos. E eles reconhecem isso. Não é os caras chegarem e falarem, é, mas os jogos, você quer lá, começam a falar um monte de besteira. Cara, eles reconhecem que falta exclusivo para eles. E isso é o que vai moldar. Por mais que você tenha os melhores serviços, por mais que você tenha as melhores condições, melhores hardwares, a indústria de games, ela é feita de jogos e de experiências. E é exatamente isso que você vai, você precisa oferecer para o seu usuário. E a próxima geração, a Microsoft está começando muito bem adquirindo essas novas empresas. Já vão trazer, pelo menos, se você for pensar que eles adquiriram 5 jogos, 5 estúdios, mais os outros 7 que eles têm, 6, 7. Você fala, porra, os caras podem trazer, num primeiro ano de geração, algo em torno de 4 a 5 jogos grandes. Sim. E isso é uma perspectiva muito positiva. Fora as parcerias que existem por aí, né, de jogos que vão sendo lançados exclusivos para eles, depois de um tempo, acabam sendo multiplataforma, mas contam. E todo poderio, né, porque se o Xbox One X já foi bem forte, e aí, né, entendeu-se a necessidade de que tem que ter uma máquina boa, então eles não vão. Bom, não é possível que eles, tanto a Sony quanto a Microsoft, vão errar na hora de criar um novo console. Não vai sair aí videogames meia boca, porque o PlayStation 4 e o Xbox One, eles são meia boca, eles não aguentam a resolução de 1080p. Então, não tem como dizer que eles foram completos no lançamento, eles atendem. Mas o que é completo mesmo é o Xbox One X e o PlayStation 4 Pro ainda sofre com algumas coisas. Então, se a gente olhar, a Microsoft, ela tá a poucos passos de sair na frente, mas acho que chegou no empate, talvez. É, eu acho que vai depender muito também da estratégia da Sony. A Sony acho que vai continuar mais ou menos com a sua, assim, jogando safe, eu acho, né, não tenho muita... Não sei se vai ter retrocompatibilidade no próximo PlayStation. É, isso talvez seja o divisor, hein, cara. É, então, assim como a Microsoft entende que eles precisam de mais jogos, a Sony também entende que eles precisam melhorar os seus serviços. Então, isso é algo a ser muito bem construído pra próxima geração. Isso pode definir quem será o grande expoente da próxima geração. Um Xbox novo com retrocompatibilidade e um PlayStation novo sem a retrocompatibilidade, a Microsoft sai na frente. Sim, e em relação à quantidade de estúdios parceiros, com a aquisição desses estúdios novos, a Microsoft tem um pezinho também um pouco na frente. A Sony, ela tem ótimos estúdios com ela, talvez os melhores hoje do mercado em questão de grandes jogos. Você vê a Santa Monica Studios do God of War, é puta, né, Naughty Dog, nem se fala. Mas a quantidade de jogos também importa. Então, essas parcerias, não precisa nem adquirir, mas correr atrás de grandes parcerias, como foi o do Bloodborne e tal, pra poder trazer experiências também pros usuários pra se equiparar. E eu acredito também que a Microsoft sinta isso, né, e queira fazer com que essas empresas virem realidade. Não dá também só pra comprar e deixar no gelo por um tempo, que aí vai sofrer de novo. Lembrando dos recentes exemplos, que foi o Scalebound, cancelado, ia ser um ótimo jogo, pelo visto, e o Crackdown, que tá capengando, cara. Então, é preocupante esse sentido, mas o futuro parece brilhante, né. Exatamente, a gente quer saber a sua opinião, meu querido. Sem rage, sem maluquice, sem loucura, quem você acha que pode começar bem, começar melhor a próxima geração? A Sony, Microsoft, também falamos pouco da Nintendo, mas eles também estão em grande potencial. E o PC, talvez, você... A Nintendo é outro mundo, né. É outro mundo, mas também tá aí. Deixa aí o seu comentário, sempre na paz do senhor Kledir Chaves. E você que tá aí, se inscreve no canal, deixa a notificação e deixa esse joinha. A gente se vê no próximo vídeo do Come Finito. Valeu! E aí E aí E aí